A Codes Office, né? Vamos agora para editores de vídeo. No meu caso, eu preciso de editores de vídeo. Você, em algum momento, pode precisar de editor de vídeo também. Edição de vídeo e composição. Edição de vídeo, pessoal, é cortar o início, o fim, aquela parte que você não precisa. Edição, a parte que você não quer e reemendar, mudar um pouco da cor, a velocidade, essas coisas. Já a composição, é criar efeitos especiais mesmo, certo? Um fogo e a aparição de não tem, usando 3D, fazendo as coisas se movimentar, um texto explodir, essas coisas, tá entendendo? Então, aqui tem programas que fazem as duas coisas. Vamos começar pelo DaVinci Resolva, tá na versão 14, ele é da Blackmagic Design. Uma ferramenta revolucionária, chegou realmente incomodando a Adobe, né? A Adobe possui o Premiere e o After Effects. Ela faz tanto com áudio, você consegue editar áudio, certo? Nela, e também a correção de cores e produção, pós-produção. A Blackmagic, na realidade, vende uma série de equipamentos para esse lado de mídia, né? Equipamento de mídia e também software. No caso, dois software. Primeiro é esse, que a gente vai ver agora, o DAVinci Resolva 14, certo? A versão gratuita dele... A versão gratuita também tem muita coisa que já é suficiente para nós, certo? É o suficiente para um usuário comum. E ele requer placa de vídeo, certo? Se você não tiver placa de vídeo, nem adianta instalar. Certo? E ele consome muita placa de vídeo. Isso só na versão gratuita. Imagine a paga, certo? Então, ele faz, além de edição, ele faz também composições, mas não é o forte dele, certo? Mas é a partir... Ele começou só para fazer colorimetria, que é alterar a cor, mas depois foi começando a ser incluído ferramentas para edição de vídeo. Mas se você quiser fazer composição, da mesma empresa, temos o Fusion, que está na versão nova. Ele realmente é uma ferramenta avançada para efeitos visuais, 3D, realidade virtual e motion graphics. Motion graphics são aquelas... Vinhedas que a gente vê na televisão, aquelas coisas bem elaboradas mesmo. São gráficos em movimento. E ele trabalha com realidade virtual, certo? Interessante que ele é totalmente gratuito. Não tem versão free. Ou não tem a versão paga. Os filmes que foram utilizados para fazer aí, ó. Perdida em Marte, Vingadores, Tarzan, Malévola, Thor. Aqui, ó. A carinha dele. Ele não trabalha com camadas igual ao After Effects. Mas em nudes, certo? Depois que aprende a mexer com nudes, você desenrola tudo. O bom dele é que você não precisa baixar plugins extras, né? Muita coisa já está nele. É um plugin aqui de correção de cor. Mudar a cor. O ambiente lá atrás, ó. E mudar. Filming Gray. Bota um chuviscozinho aqui, ó. Raise, ó. Cria esses raios aqui, ó. Glow. Dá um brilho a mais. Direction Glow. Cria, assim, um desfoque direcionado. Aqui, está fazendo, assim, um ar. Spot. Jogou aqui uma luz lá atrás. Vamos fazer assim, um sol. Lute, né? Ele simula tipos de câmera. E assim vai, certo? Ele é ótimo. Por que ter? No caso, eu tenho ele para fazer uma vinhetazinha para colocar no seu canal. Mas também pode usar profissionalmente para coisas incríveis. Incríveis, certo? Ele gera imagens 3D. Você trabalha com imagens 3D. Ele é fantástico. Totalmente gratuito. Depois dele, temos o HitFilm 4 Express. Express. É uma versão gratuita, né? De um conjunto de ferramentas. Ele faz edição de bem, mas também ele faz composição. Tem a versão dele, Pro. Dá uma olhada aqui. Também já foi usada para fazer muitos filmes. E ele tem a versão gratuita, que é conhecida como HitFilm Express. HitFilm Express. Muito bom. Excelente. Dá para fazer muita coisa. Já tem um conjunto de plugins gratuitos que você baixa também. Que é o Infinite Express. Você baixa. Esses plugins podem ser usados em outros programas. Certo? Muito bom. Eu usei ele. Já para fazer algumas coisas. E a gente vai ver ele mais tarde. O Blender. O Blender é fantástico. O Blender serve para fazer manipulação, 3D, animação, simulação. Renderização, composição, rastreamento de movimento, edição de vídeo, criação de jogos. No caso, ele está aqui porque ele faz edição de vídeo e composição. Ele é completo. Eu não sei como é que uma ferramenta dessa é gratuita. Totalmente gratuita. O meu sonho é aprender mais e mais sobre ele nessa área de... Se você quiser entrar na área de animação, modelagem, animação, efeitos. Certo? Ele é fantástico. A gente vai dar uma olhada nele também. E aí Obrigado.